Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento de cinco ações que questionam pontos do novo Código Florestal. Na sessão de ontem, dois ministros se posicionaram. Na sessão dessa quarta, votaram os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia. A parte do novo Código Florestal que concede anistia a proprietários rurais que desmataram irregularmente áreas de preservação dentro de suas terras antes de 22 de julho de 2008 foi considerada inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio. Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Nós estamos a decidir um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como mãe terra. Apresentou em diversos pontos o relator ministro Luiz Fux, que já havia votado ano passado. Também entendeu que não condiz com a Constituição a forma de cálculo prevista no novo Código que reduz as áreas de preservação permanente. Neste caso, o que poderia em princípio parecer como mera alteração na forma de cálculo das APP situadas ao longo dos cursos d'água pela nova legislação, se tem na verdade como é uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então você diminui a área de proteção. E a repórter Evne Araújo está com a consultora jurídica da TV Justiça para continuar falando sobre esse tema. Boa tarde, Evne. Oi, Erika. Boa tarde, Gisele Reis. Muito obrigada mais uma vez pela participação no Jornal da Justiça. Para a gente entender, um dos grandes pontos de discussão é o programa de regularização ambiental. O que isso representa? Esse programa, ele trouxe na verdade uma espécie de adequação das propriedades rurais às áreas de preservação permanente e à área de reserva legal prevista no Código Florestal. Então, a partir do momento da adesão do produtor rural a esses programas, mediante um termo de compromisso, ele teria alguns benefícios. E entre esses benefícios, ele ficaria isento, por exemplo, de sanções para aquelas infrações praticadas antes do que se chama de um marco previsto na lei, que é dia 22 de julho de 2008. Então, as infrações para as pessoas que acabarem firmando esse termo de compromisso, elas ficam suspensas. Então, eles não vão sofrer punições administrativas e nem mesmo punibilidade no âmbito dos crimes ambientais. Então, esse programa, ele tem a ideia de tentar estimular a preservação ambiental para aqueles que aderirem. Esse julgamento, ele acabou sendo iniciado em 2017, ele é da relatoria do ministro Luiz Fux. Nós temos ao todo cinco processos que estão na pauta. Hoje, nós temos a continuidade, é uma ação declaratória de constitucionalidade e quatro ações diretas de inconstitucionalidade. No voto do ministro relator, ele considerou diversos pontos da lei constitucionais, mas ele entendeu que esse marco estabelecido pelo Código Florestal, ele é inconstitucional por estabelecer tratamentos diferenciados. Brasil lidera a ranking de assassinatos de diversos grupos. Relatório O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, divulgado pela Anistia Internacional referente a 2017, mostra o panorama dos principais avanços e retrocessos no campo dos direitos humanos em 159 países. O Brasil foi o primeiro no registro de mortes de jovens negros do sexo masculino, de grupos ligados à defesa da terra, populações tradicionais e também de policiais. Capítulo destinado ao Brasil no relatório O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, revela um cenário sombrio e de retrocessos, com números crescentes de homicídios. Em 2016, o país registrou cerca de 168 assassinatos por dia, mais de 61 mil no ano. Além disso, a população carcerária atingiu um novo recorde, com 727 mil pessoas presas, das quais 60% são negras e 40% ainda estão sem julgamento. Rebeliões e encarceramento massivo também aumentam o número de mortes. Apenas no primeiro mês de 2017, 123 pessoas foram mortas nas cadeias brasileiras. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.